Estamos no extremo sul do Brasil, no extremo sul do Rio Grande do Sul e fizemos essa descoberta. Pode parecer pequena, mas ela é incrível, porque essa espécie de peixe, como tantas outras que vivem aqui, elas vivem, na verdade, nas nuvens e caem com as chuvas. Pensa nisso! Hoje, esse Brasil Biomas você não vai querer perder. Peixes anuais. Mete um like, verifica se você é inscrito no nosso canal, muita gente que assiste a gente não está inscrito e participe da nossa família. Toda semana tem Brasil Biomas que está agora nos Pampas. Aí você para na estrada e encontra uns malucos assim, dentro de um charco de água e se pergunta o que é que esses caras estão fazendo. Bem-vindos ao Brasil Biomas, hoje nós vamos conhecer, pensa, os peixes das nuvens. Peixes que moram nas nuvens e caem quando chove. Será que isso é verdade? A história hoje é essa mesmo. Aqui não tem clickbait. Hoje nós vamos acompanhar o trabalho de dois pesquisadores, o Matheus e o Esteban, que trabalham primordialmente com o estudo de peixes que vivem nesses charcos que agora estão com água, mas daqui a pouco vão estar secos. Nós estamos na primavera, tem água. No verão, estão secos. E aí você me pergunta, e aí, como é que esses peixes vão sobreviver aí dentro? Não vão. Ah, mas sim e não. Como é que é essa história? Bem... A princípio a gente olha para esses charcos, não dá a mínima pelota, não dá o mínimo valor. Passa nas estradas, esse charco não vai estar aqui o ano todo, ele vai secar. O que são os peixes das nuvens? Bom, os peixes das nuvens, eles são chamados assim porque eles habitam esses ambientes que são chamados de áreas úmidas temporárias. Então passa boa parte do ano completamente seco. Por vezes no verão, no forte do verão, aqui no sul o pessoal acha que só faz frio, não, faz um calor bem forte, chega a 40 graus e seca completamente, fica aquele solo quebradiço. No entanto, os peixes anuais, eles desovam nesses charcos enquanto tem água e os ovos ficam no substrato se desenvolvendo mesmo quando seca. Por isso que geralmente quando o pessoal vê essas áreas diz, não, aí não tem peixe, porque seca completamente, mas esses bichos aí desenvolveram uma estratégia muito especial que é justamente para habitar esse tipo de ambiente. Isso permite que eles fujam de muitos predadores, como outros peixes maiores. Então é uma estratégia evolutiva justamente para poder habitar esses ambientes mais marginais. Bom, eu tenho várias perguntas. Primeiro, quando a gente fala em peixe das nuvens, suponho que esse é um conhecimento popular porque quando chove é que eles entram em dormência, esses embriões entram em dormência, não é isso? A gente sabe como é que funciona a reprodução do peixe. O peixe fêmea, ele desova, o peixe macho vai lá em cima e fertiliza, ejacula e fertiliza esses ovos e eles ficam ali dormentes, a água seca, chove novamente e aí eles eclodem. Uma estratégia incrível isso. Por isso que se chama peixe das nuvens, porque acha que vem quando ele vem junto com a chuva. É louco isso. Não é verdade. Então, não é um clickbait, de fato são chamados de peixe das nuvens. E vocês são preocupados em estudar essas espécies que são endêmicas dessa região aqui, elas ocorrem em outros lugares, tem estratégias como essa em outros lugares que a gente saiba no Brasil, em outros biomas, como é que funciona isso? Então, o anualismo ocorre tanto na América do Sul quanto no continente africano. E essas espécies, elas ocorrem ao longo de toda a América do Sul. Só que em cada região, nós temos espécies diferentes, então elas são microendêmicas. E justamente por ter essa distribuição muito restrita, boa parte das espécies são consideradas ameaçadas de extinção, porque é um ambiente que é muito fácil de ser degradado, né? São poças pequenas, rasas. Não, o ambiente está, olha onde você está, você está no campo aqui. Mas vem cá, como é que a coisa começou, essa é a pergunta, porque como é que eles chegaram até aqui? Tem muito a ver com a gênese da planície, a própria formação da planície costeira, né? Mas isso, por exemplo, aqui houve, com a questão dos banhados, a água quando se espalha para cá, traz esses peixes, não? Sim, sim, com grandes alagamentos, possibilita então a conexão entre essas áreas, né? Então as espécies conseguem migrar desse charquinho para o outro charquinho mais adiante. Mas pequenas barreiras já impossibilitam essa migração. Então um rio, por exemplo, é uma barreira para essas espécies. Um corpo de água permanente é uma barreira para essas espécies. Nós estamos descrevendo uma espécie agora que ocorre em São José do Norte e a espécie que ocorre na margem oeste, né? Então essas populações da margem leste são completamente distintas das populações da margem oeste da lagoa. Então a Lagoa dos Pátios é uma barreira para essas espécies. Elas não conseguem fazer uma migração longa, elas não conseguem, né, atravessar um rio muito largo, porque são peixes pequenos, coloridos, fáceis de ser predados, né? E que não tem um grande potencial de dispersão também. De dispersão. A tendência dessas espécies é qualquer coisa se enterra, né? Que nem um lambari, por exemplo, vai nadar para longe. Ele não, o peixe anual ele se enterra, ele quer ficar escondido. Então não tem o potencial de migrar, ele fica totalmente desconfortável, por exemplo, com uma água corrente. Entendi. Tá, o que nós temos aí? Já passaram aqui o pulsar? Uma espécie, que é a Sinopéscilos melalopênia, é uma espécie que tem uma distribuição mais ampla, então ele ocorre do Uruguai até mais ou menos Camacô. Então a peixe anual é uma distribuição relativamente grande, né? E essa espécie aqui é uma das poucas espécies de peixes anuais que eles têm fecundação interna. Então o macho fecunda a fêmea sem estar enterrado no substrato e a fêmea vai liberando... Isso é fecundação interna? É. Mas todos são assim? Não, essa é uma das únicas espécies... Já comecei errado, então, falando sobre fecundação, a forma de fecundação... Não, não, mas essa é uma exceção, porque a maioria das espécies, o que acontece? O macho, ele é muito mais colorido que a fêmea. Então o macho, ele faz movimentos para atrair a fêmea, se exibe lateralmente, né? E aí convida a fêmea para se enterrar no substrato. Então a fêmea aceita o convite para se enterrar no substrato e os dois mergulham no substrato. Aí quando eles mergulham no substrato, a fêmea deposita o ovo e o macho fecunda enterrados. E essa espécie aqui, esse gênero, ele tem uma fecundação interna. Então o macho reproduz com a fêmea e a fêmea depois vai liberando os ovos sobre o substrato. Então diferente das outras espécies, eles não se enterram. Então ele deve ter um... Tem um pselo do gonopólio. Tem um pselo do gonopólio. Ah, tá. Ok. Então aqui nós coletamos um agostinho também. Que deve ser um predador. É um predador voraz desses ambientes. Aqui tem um casal, o macho e a fêmea. Vem, vem, vem aqui ver. O macho é geralmente mais colorido, maior. Tá, o macho é esse cara aqui. Mais bonitinho. Parece essa trutinha aí. Eles são conhecidos como beta gaúcho porque eles são muito brigadores. Então os machos... Ah, eles saem na porrada. Saem na porrada, se rebentam as nadadeiras todas. É lindo, bicho. É lindo. E esse aqui é o macho. Tem as nadadeiras maiores mesmo, né? Então ele é mais pigmentado. Tem os filamentos maiores na ponta das nadadeiras. Lindo, lindo. Tem esse padrão descolorido mais... Chega totalmente formado. Esse aí é o tamanho que chega mesmo? Chega até um pouco maior. Até um pouquinho maior onde fica. E essa aqui é a fêmea. Mais apagadinha. A fêmea mais... E é justamente... O macho tem esse padrão descolorido pra atrair a fêmea, né? Então a fêmea se atrai, tá no padrão descolorido deles. Tá, então, por exemplo, nós estamos aqui nessa época, agora primavera, certo? Ainda tem água aqui, tá tudo maravilhoso. Nessa época eles já estão trabalhando. Já estão ali, a época reprodutiva plena. Como o ambiente deles seca muito rápido, né? Eles, geralmente, em menos de dois meses, eles já estão com maturidade sexual. Então eles já estão reproduzindo diariamente, colocando ovos no sedimento todos os dias. E, à medida que vai secando, eles aumentam, eles seguem desovando. Então eles desovam até a morte, digamos assim, até eles não terem mais forças. Que é o período, vamos dizer, por isso que chamam peixes anuais, porque duram menos de um ano. Geralmente aqui no Pampa, nessa região que a gente estuda, os charcos permanecem com água entre seis e oito meses. O resto fica completamente seco ou inunda durante um período muito curto e não chega a ter uma eclosão dos ovos. Cara, eu nunca mais vou olhar pra um charco desse da mesma forma, cara. Até pisar nele. Todo mundo assim, depois que tu conhece o peixe anual, tu nunca mais vai passar por um charquinho sem pensar que ali pode ter... E esse é o grande desafio pra conservação também. Porque essa estratégia evolutiva, que parece ser tão perspicaz, ela acaba sendo um tiro no pé também. Porque esses ambientes acabam passando despercebidos. É não, ninguém vai dizer... Sem importância nenhuma, sem nenhuma relevância pra biodiversidade, né? Por isso que existe um plano de ação nacional pra conservação dos peixes revolites. Pelo grau de ameaça e pela vulnerabilidade que eles já estão, sabe? Agora, esses caras que você capturou junto, tem um girino aqui, tem um anfíbio, né? Sim. Tem esse lagostinho. Esse lagostinho, ele vai viver até com também... Secou ou lascou? Eles têm uma capacidade de viver enterrados, né? Eles fazem galerias. Olha o lagostinho aqui. É um parasta. Esse é um bicho grande, cara. Eles ficam até maiores. Ah, que espaço esse aqui? Danado, mano. Quem diria? E eles são super agressivos. Entre eles, também, eles se enrebentam, assim. Muitas vezes, até quando tu coleta eles, já aconteceu mais de uma vez a gente coletar junto com outro peixe e daqui a pouco tem um peixe partido ao meio, assim. Eles são... são rápidos. E só que os anfíbios têm essa questão. Na verdade, eles vão se utilizar da água pra poder, nesse primeiro ciclo de vida deles, eu entendo que os peixes vão fazer o que... eles vão esperar secar, porque assim não tem mais predador, é isso mesmo? Não tem mais predador. E aí sim, quando caem as primeiras águas, aí eles eclodem os ovos. E aí não tem ninguém ali pra predar eles. E aqui mesmo o projeto foi mais de mapear, né? Identificar quais são as espécies que ocorrem na unidade do Tainha, que é a unidade de conservação, e ver a distribuição delas. E aí, o interessante é que apesar de toda essa diversidade de ambientes que a gente tem, essa densidade altíssima de áreas úmidas temporárias, tem endemismos dentro da unidade. Então, a gente tem 70 pontos de coleta aqui dentro, e tem uma espécie, por exemplo, que saiu só num único ponto. Então, uma especificidade de hábitat é diferente das demais espécies. E aí, o que você... Parte do trabalho de vocês é também descobrir o que é essa característica, o que tem naquela... Descobrir naquele charco que é diferente do outro, é isso ou não? Sim, características, fatores do hábitat, da paisagem. E esse aparelho serve pra isso também ou não? Isso. A gente busca um pouco preditores ambientais pra ocorrência desses bichos, né? Então, a gente tenta conhecer como é que é o ambiente deles. Então, isso aqui é uma sonda multiparâmetros, onde a gente consegue aferir vários parâmetros fisico-química da água. Então, oxigênio dissolvido na água, condutividade, pH. Então, a gente consegue caracterizar. Por exemplo, a gente sabe que as áreas aqui da região, geralmente, tem uma salinidade muito baixa. Elas têm um oxigênio dissolvido até considerado alto, assim, pra ser um ambiente tão efêmero. Tem uma condutividade baixa, um pH ligeiramente ácido, raramente, né? Acima de 6. Então, isso aí nos permite também ir vendo algumas especificidades desses charcos em diferentes regiões e pra diferentes espécies. Então, parte do nosso trabalho é isso, é fazer um mapeamento. Primeiro, inventariar, né? Conhecer. E depois, saber o que que tá influenciando pra esses bichos ocorrerem em determinada região e não ocorrerem em outra. Esse é o segundo passo. E o terceiro é conservar eles, né? O terceiro é conservar. Que é o grande desafio, né? É o grande desafio. Tá, vambora, então. Vamos seguir. Esse é o charrua? Esse é o charrua. Esse é o maior? Não, tem a Australébias waterstorff. Ela fica, chega a quase 10 centímetros. Ah, um bichão mesmo. É, um bichão. E lá no suí, cara, tem a Australébias prognathus. Ele é prognathus que tem uma queixada maior mesmo. E aí, cara, ela chega a 15 centímetros. O bicho fica do tamanho da palma da tua mão, assim. E aí, essa, assim, é uma predadora de outros peixes anuais. E aqui é um macho juvenil de charrua. Pode ver quando macho ele é... Tá, mano, confusão, já. Olha o tamanho, ó. Putz, que lindo, grande esse. Esse é um macho de sinopérsia. Esse é um tamanho massa. Esse é um macho que eles chegam. Nossa. Vai tu ver a densidade, né, diversidade que abriga esses ambientes sazonais aí, né, cara? Tem várias espécies. Fora as espécies anuais, tem também as espécies não anuais. Lambarias, barrigudinhos. Que conseguem também se manter nessas áreas. São tudo espécies bem típicas desse tipo de ambiente aqui dessa região, né? A gente fez trabalhos em laboratório mantendo os ovos em diferentes meios pra testar o desenvolvimento embrionário deles, analisar o desenvolvimento embrionário. E aí os ovos que foram mantidos na mesma água onde eles foram depositados, que ainda tinham os sinais químicos dos pais, os ovos não se desenvolveram, ficaram no mesmo estágio. Já os ovos que foram mantidos em um ambiente úmido, mas sem essa mesma água, eles completaram todo o desenvolvimento deles em dois, três meses e eles estavam prontos pra eclodir. E alguns trabalhos já verificaram também que em água com presença de predador, com sinais químicos da presença de predador, eles atrasam o desenvolvimento também. Então o embrião, ele está ali, tu acha que é um ovo, digamos assim, morto? Não, mas o embrião está ali captando todos os sinais ambientais e esperando a hora certa pra eclodir. É interessante porque eles têm três etapas de diapausa, né? Então a última etapa é a diapausa três, que é quando o embrião já está todo pigmentado, então tu pega o ovinho e tu enxerga os olhinhos do peixe, tu vê ele se mexendo ali dentro do ovo. E aí ele fica nessa condição, no estágio, ele praticamente para todo o desenvolvimento, o batimento cardíaco dele vai lá embaixo e esperando então uma condição melhor pra ele poder eclodir. Cara, é muito louco isso. O desenvolvimento conforme a condição ambiental. Conforme a condição. Isso é o mais... Não, e toda essa avaliação, todas essas informações, um embrião ainda que não é... esperando a hora de poder... Mas ele já está... Ele está totalmente formado já? totalmente formado. E aí ele para o desenvolvimento dele, fica ali protegidinho naquela terra úmida e aguardando. E isso aí, cara, tem trabalho científico nunca... Não tem trabalho publicado dentro do tempo, mas assim, a gente já sabe por aquarista que manteve, até eu já mantive ovos por dois anos e os ovos dentro daquele... Que pega o substrato, deixa o substrato úmido, mas sem água. Sim. E o ovinho resiste vivo antes de semente. E por isso, por ser tão interessante que eles são considerados modelos biológicos para inúmeras disciplinas da ciência, então estudo de envelhecimento, efeito de fármacos, porque dificilmente você vai ter qualquer vertebrado que tenha um ciclo de vida tão curto que você possa estudar o envelhecimento. Vai estudar o envelhecimento no ser humano. Vai esperar 80 anos? Imagina o custo de uma pesquisa dessas. E ia precisar de três gerações para conseguir fazer um estudo, e o peixe anote permite fazer isso aí em um ano. Verdade. Com pouco custo de laboratório, com várias espécies, e tu consegue modular as respostas que você quer obter. É verdade. É tudo... É brincadeira deles. Esses peixes realmente caem das nuvens quando chove, tá? É verdade. 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 Esse é o charrua também. Só que esse cara tá com uma cor, esse machinho, diferente. Olha que cor... Olha que linda a cor desse cara, meu. Olha isso aqui. Diferente daquele outro indivíduo que nós pegamos no campo. Isso tem a ver com a localização que nós estamos aqui, próximo às dunas, ou simplesmente ocorre também dessa cor lá pra dentro? Ocorre. Eles têm uma variação cromática bem grande, assim, dentro da espécie. Mas, quando o indivíduo tiver um tamanho maior, ele fica com o padrão de colorido dele mais acentuado. Então, os peixes juvenis, eles tendem um padrão a ser um pouco menos coloridos do que os machos dominantes, e que estão já num tamanho corpóreo maior. Bom, vocês perceberam onde nós estamos agora? Nós estamos já no mar. Nós estamos aqui na praia, nas dunas, e é incrível, nesse sistema lagunar, que vai desde as lagoas, percorre esses banhados, até chegar ao oceano, ele tem o que a gente chama de charco. Pra mim, esse nome charco era até meio depreciativo, parecia uma coisa de lama sem vida e que... Não é? E já se transformou hoje com esse programa, pra mim, em outra coisa. Eu realmente vou começar a prestar mais atenção nesses charcos, nesses banhados, nesses charcos. A gente percebe aqui que tem a importância, não só, né? A gente tem uma variedade de vida animal e vegetal que usa esses sistemas, né? Sim, tem até um... Por exemplo, o pessoal às vezes fala poça, o que é um termo também que o Muto falou, depreciativo, porque na verdade existe uma biodiversidade muito grande. Então, nessas áreas úmidas temporárias, nós temos plantas aquáticas, especialmente, que habitam, que ocorrem nessas áreas que ficam submersas, tem outras que são emergentes, tem diferentes extratos de altura, e isso aí proporciona que várias formas de vida ocupem cada um desses micro-hóbitats. Então, na verdade, essa poça temporária, esse charco temporário, essa área úmida temporária é um ecossistema muito importante que resguarda uma biodiversidade muitas vezes única e às vezes também abriga a biodiversidade de ambientes permanentes, mas que encontram refúgio em alguma época nessas áreas. O grande desafio agora é conservar. O que é que nós temos que fazer agora para conservar esses ambientes? O passo fundamental são políticas voltadas para a conservação de áreas úmidas que são totalmente negligenciadas em termos de referência para licenciamentos ambientais, legislação ambiental específica para proteger esse tipo de ambiente. Quando você fala isso, vamos dar exemplo prático, por exemplo, se o cara vem fora da época onde está úmido, está com água, ele vem para cá, está seco. É uma área de campo. é uma área de campo. Se o cara não conhece aqui profundamente aquele ambiente, vai licenciar e vai dizer não, aqui não tem nada. E na verdade, o licenciamento aqui tem que ser de uma forma diferente. E é importante também que tem que ser muito destacado que essas espécies ocorrem no Brasil inteiro. Só que em cada região tem uma espécie específica. Em cada região tem uma espécie que só ocorre naquele lugar. E uma das dificuldades que a gente tem é tornar isso aí presente nesses termos, nessas políticas de licenciamento ambiental, porque nós temos a maioria dessas espécies que são ameaçadas de extinção. E elas são ameaçadas de extinção, inclusive, se tu pensar dos vertebrados, são as espécies mais ameaçadas de todos os vertebrados que nós temos na lista vermelha do Brasil. E na América Latina também são consideradas como o grupo mais ameaçado de peixes. Então, precisa sim de políticas públicas específicas e de esforços de conservação específicos para esse grupo e para essas áreas tão importantes. é engraçado, a gente começou esse programa aqui com uma meia-verdade, porque afinal de contas é assim como esses peixes são conhecidos pela maioria das pessoas que acham que realmente quando chove eles surgem, então associam a chuva ao fato deles só podem ter caído de cima. É como do conhecimento, vocês vão rir, mas é exatamente isso só que num grau de conhecimento que nós estamos hoje maior. antigamente quando achavam que os ratos eles nasciam do lixo. Por quê? Porque quando tinha lixo tinha rato. É muito similar essa comparação, é falta de conhecimento. Nós somos muito burros ainda, conhecemos muito pouco. Que bom que a gente teve a oportunidade, eu queria agradecer a vocês ambos que vieram de longe para poder mostrar um pouco dessa diversidade de um ambiente que eu pessoalmente não imagino, foi uma baita surpresa e queria agradecer a vocês pela disponibilidade de colaborar com o nosso projeto. E aí, curtiram essa história louca dos peixes nas nuvens? Ainda tem mais, muito mais no vídeo de hoje, pois o Brasil Biomas ainda não acabou. Saímos daqui da região da Reserva do Taim e seguimos para a cidade de Candiota no bairro Ceival, onde iremos realizar mais um atendimento do Brasil Biomas. É uma área agrícola e carente e vai ser sensacional. Tudo pronto! A nossa estrutura está toda montada, agora é só começar os trabalhos. Todos os moradores são cadastrados e puderam receber atendimento dentário, ginecológico, aquele carinho especial no nosso espaço de beleza e atendimento veterinário, com banho e tosa dessa vez. Esse atendimento está cada vez melhor. E falando em atendimento veterinário, agora nós temos um hospital móvel à disposição dos nossos melhores amigos. Sim, gente, um hospital completo. E essa é a Arca do Chico. Que orgulho em poder realizar esse sonho. dida, 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 dida. Hum, mas que coisa linda aqui você... Você já vai embora com a gente? Não pode! Não pode! Hoje, viemos para um atendimento em Seival. Seival é um bairro, posso dizer um bairro? Bairro, vai, vai. Um bairro de Candiota, Rio Grande do Sul, Terras Pampianas. E nosso coração ficou com essa cadela, ficou um símbolo aqui da nossa Nina, que é um símbolo, ela é a cachorra de todo mundo, né? É uma cachorra da comunidade, exatamente. Ok, uma comunidade que a gente tem um péssimo hábito no Brasil de esquecer a nossa história e eu confesso a minha ignorância de não conhecer a história do local aqui. Mas uma coisa é a nossa brasileira, a gente tem que privilegiar mais nossos heróis e a nossa história. Seival. Seival é um bairro histórico, não é à toa que chamada de Seival, aqui teve parte das batalhas do Seival da República Rio Grandense. Ao redor nosso aqui tem o Campo dos Menezes, que era o Campo dos Menezes, onde muitas batalhas ocorreram. E essa comunidade antiga, a mais antiga da região, se chamava Santa Rosa de Lima. Coincidia com a cidade de Santa Rosa, perto de Juiz. Como o trem passava aqui, tinha muitas encomendas com o trem, havia trocas de encomendas por... A comunidade se chamava Santa Rosa e a cidade também Santa Rosa. E aí as pessoas no trem passavam e tinha muita seiva, muita corticeira na estrada. E a corticeira ela cria seiva. Aí seiva, seiva se criou o nome do Seival. Por isso que o nome do Seival hoje é através da corticeira. Mas ela veio... Seival veio antes de Candiota, não? Muito antes de Candiota. Quer dizer, Seival... Seival é o princípio. Seival é a cidade de Bagé. Quando o Candiota foi emancipado... Mas Bagé está longe, Bagé, Bagé, está 50 quilômetros daqui. Seival era distrito de Bagé. De Bagé. quando o Candiota foi emancipado, Seival fez parte de Candiota, foi porque a gente começou a caminhar para o desenvolvimento. Porém, já foi desenvolvido na época do trem. Aqui tinha um trem, tinha hotel, tinha pós-gasolina, tinha comércios fortes, porque o trem passava aqui. E é nesse ambiente histórico e como a gente falou que vai se alterando o tempo todo, que a gente vai passar agora dois dias. nós estamos em uma nova fase do nosso Brasil Biomas. A gente está recebendo o apoio da Arca do Chico, o hospital veterinário. E aí eu vou deixar... Tem que fazer... Aliás, tem um canal novo só da Arca do Chico na descrição do vídeo. Você vai encontrar lá. Depois que você assistir essa matéria, com muito amor, muitas coisas que estão acontecendo aqui, vocês vão depois ir lá na Arca do Chico. Lá é a parte mais veterinária, mais bruta. É quase um reality show, beleza? Bora! Obrigado. Não, e eu que agradeço todo o apoio de vocês da associação e do CTG local, beleza? Bora lá. Vamos atender Simval agora. Como você chama? Ana Edcleia. Ana Edcleia. Beleza. Bem-vinda ao nosso consultório. Me encanta. Que bom que serviu o seu propósito. E aí? Diga, Adriana. A gente teve uma consulta aqui com a Ana agora. Faz uns três anos, mais ou menos, que ela tinha se deixado um pouquinho de lado, né, Ana? E aí a gente colocou em dia o pré-câncer dela, consulta de rotina. Tinha algum probleminha aí que estava incomodando ela. Eu dei um tratamento, tenho certeza agora que ela vai melhorar. E aí a gente atualizou toda a rotina dela e consegui intervir um pouquinho mais nela agora. Você é de Candiota? Sim. Você é do Simval, né, chama-se aqui, né? Seival, é. Seival, seival. Você é de Seival, tá. E aqui vocês, não tem médico aqui? Tem. Só que o trabalho, filho pequeno, a gente vai relaxando, né? Entendi. E aí agora, aí eu tirei as dúvidas com ela que eu estava precisando, né? Legal. E agora vou me cuidar mais também, né? Porque não é só trabalho que a gente não pode deixar a saúde, né? Não. Então a gente vai se cuidar mais também. Até porque tem gente que depende de você. Então você tem que estar bem, certo? Sim, com certeza. Maravilha. Que bom que a gente pôde atender você então. Obrigada. Maravilha. Tudo resolvido então? Tudo resolvido. Tem exames que a gente vai ter que fazer ainda, vai ter que mandar para o laboratório e tal. Sim, eu coletei o pré-câncer dela e a gente já envia para o laboratório e depois, quando tiver o resultado, eu vou dar o retorno para ela daí. Se tiver alguma operação, a gente faz uma teleconsulta. para conversar, se não, é em rotina. Que legal. Olha só que legal. Privilégio para essas pessoas. Por exemplo, a dona Edna. Dona Edna é uma moradora aqui da vila, né? De Quim Candiota. E a casa dela é exatamente aqui na frente. Privilégio de ser atendida dentro de casa praticamente. Delivery. Delivery. Eu vi que tem um bichinho ali. Vamos tirar ele dali? Vamos tirar o bichinho? Então vamos lá. Aqui. Tu viu? O que a mãe falou para ti dos bichinhos? Um. Tem mais um. Deixa eu ver se tem mais um ali. Esse eu acho que é o filho dele. Não é? Ó. A mãe pisa nele aí, por favor. Ai, como você é corajosa. Meu, filha. Você não vai arrancar os dentes? Não. Todos? Por quê? Por que você não vai arrancar os dentes? Porque... Porque não, senão fica banguela. Senão fica banguela. E para não ficar banguela tem que fazer o quê? Tem que cuidar dos dentes, é isso? Escavar os dentes. É, o nosso espaço da beleza está ficando pequeno. Mas com todo o carinho conseguimos atender e elevar a autoestima das pessoas. Que capricho. Olha que show. E ainda recebem um carinho especial. A Arca chegou com tudo. Os nossos veterinários deram um show aqui em Ceival. Todos foram atendidos com muito carinho e muita atenção. E agora, então, que temos banha e tosa, pensa, que espetáculo poder realizar esse trabalho. Seria impossível realizar um trabalho desse aqui sem parceiros locais. Nós viemos aqui, obviamente, atender com... Comunidades, pessoas que dificilmente levariam o animal para uma clínica veterinária, porque muitas vezes não tem dinheiro, não sei o quê. Então, é para isso, é para essas emergências que serve a Arca do Chico e a Expedição Brasil Biomas. Mas a gente precisa dos convênios com veterinários locais. O Marcelo é um veterinário aqui de Candiota, da cidade, aqui do centro da cidade. Ele tem a clínica chamada Sossego. Ele está dando todo o nosso apoio. Até porque se algo acontecer aqui errado, estourou um ponto, não sei o quê, nós temos um parceiro local que eles podem levar gratuitamente lá e os acertos do que for nós vamos fazer com ele. Mas é uma tranquilidade que nós temos, que nós temos um parceiro local. Marcelo? Show de bola. Obrigado. E está aqui de forma pró-bono também, enfim, dedicando o tempo dele para esse tipo de ação. Vamos liberar a dona... Dalva. Dalva, bora? Bora lá. Vamos tirar então a cachorra. Nós vamos dar uma calda na pré. Porque tem cachorro, a senhora tem cachorro demais. Quanto cachorro tem? Nove. Nove só? Só nove. Ah, tá bom. Tá? Só para dar uma força lá. Tá, muito obrigada. Os menorzinhos, o filhote e tal, que se você tiver, dá esse aqui e esse aqui dá para os adultos, tá? Tá, muito obrigada. Tá bom? Aqui estão as modificações desses outros dois pequenininhos que estão ali, ó. Está prescrito certinho aqui na receita, ó. Tá? Toda a modificação certinha. Cercinho, vamos pegar as feras? Vamos lá. Pedrico, Pedroca. É o Pedrinho, ó. Tá rolando o rabo, Pedrinho. Nem sabe o que tá acontecendo. Tô assim, ó. O que será que tá acontecendo aqui? A nossa missão sempre foi a questão audiovisual. Gravar a flora, a fauna e a cultura local. Que privilégio o Brasil Biomas poder oferecer também os atendimentos. Essas comunidades escolhidas a dedo para receberem essa atenção especial. Esse é o retorno depois de tantos anos de trabalho gravando o nosso Brasilzão. Fico feliz e orgulhoso de poder hoje coordenar o Brasil Biomas. e aí e aí Obrigado.